Fala aí galera, estamos de volta com mais outro vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo galera, vamos dar uma olhada no capacete exótico Privação de graviton Esse é o capacete que voltou De Destiny 1 para Destiny 2 E vamos lá, vamos dar uma olhada nos perks O perk intrínseco é que a sua invisibilidade dura mais tempo E sua porrada ou sua granada de fumaça recarrega mais rápido enquanto você está invisível Aqui está a resiliência e aqui está a recuperação do seu HP Mas vamos lá, o erro que eu fiz galera no meu vídeo em inglês Que eu até fiz o upload de outro vídeo aí, corrigindo o meu erro É que pra esse capacete funcionar melhor pra você Você tem que ter o caminho do pioneiro escolhido Se você escolher o caminho de cima Os efeitos não são usados igual o caminho do pioneiro E o que acontece é que você fica invisível por 2.5 segundos a mais Do que você normalmente ficaria E a sua porrada ou a fumaça nesse caso Que a gente é o predador noturno Elas recarregam mais rápido Então vamos lá, se você Pra você ver, eu vou usar a fumaça aqui pra ficar invisível E vocês dão uma olhada Na fumaça recarregando A velocidade que ela recarrega Vamos lá, vou tacar aqui Está recarregando, está indo bem rápido Você pode ver que chega um pouquinho a menos da metade E isso é sem perks nenhum De recarregar A porrada ou a fumaça mais rápido Não tenho nenhum perk nas armaduras Ou mod, na verdade Nenhum mod pra recarregar mais rápido Então é isso aí galera Só um perk Que não te dá muita vantagem Mas é um perk pra quem gosta de ficar invisível Talvez no crisol Usando o caminho do pioneiro Esse capacete vai ser bem legal pra você Se você não usa nenhum outro capacete Ou armadura exótica Mas é isso aí galera Eu agradeço a todos vocês Por ter passado aí no canal Assistindo o vídeo Compartilhado o vídeo Dando likes Dando sub aí no canal E seguindo o meu canal no Twitch também Eu agradeço ao Nkuch E o Willis Gaming também Que na verdade fizeram contas Ou fizeram vídeos Desculpa Com minha conta Usando minha conta Eles entraram na minha conta E usaram Essa arma exótica A Colônia Pra fazer o vídeo Deles Sobre essa arma Então eu agradeço a eles Pela oportunidade E vou deixar o link Na descrição Com o vídeo deles Mas é isso aí Agradeço a todos vocês galera Até a próxima Valeu